Melhor em chá de revelação de bebê. Isso é pra mandar pra aquela pessoa que tá quase sendo bebê, hein? Ah, não, gente. Ah, não, gente. O vaso não tem nem tão... Aquele negócio azul de limpeza. Não, por favor, isso não, isso não, Brasil, isso não, isso não. Até logo. Gente. Eles vão cagar, criança. Qual é o nome do seu filho? Pato Purifique. Calma, se recomponha. Você também, se recomponha. Meu Deus. São duas crianças brigando. Mano. Só pra dizer que é menino. Meu Deus. Eu não sei nem o que achar disso, eu sei que eu não tenho que problematizar isso. Eu sei o que achar, eu sei o que achar, muito ruim. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Sueli. Muito ruim, apenas isso. A fada sensata deste canal. Pronto, mais um de luta. Ah, e é isso? Era isso? Que bosta. Ah, isso nós já vimos. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Cagou pra diazinha. Olha a cara da vó, a cara da vó, a cara da vó, a cara da vó, Brasil. Só olhem a vó. Olha lá. Meu Deus. A vontade de xingar, Deus do mundo. Olha só. Deixa eu fazer um comentário também. Pelo que tem... Começou com uma cor meio azul, meio roxo. E depois acende um negócio rosa. Por que não acendeu só um negócio rosa? Teve que chutar a bola na pobre. Menina, é menina. Não, é. Olha lá, azul. É roxo, amor. Amor, é roxo. É roxo, amor, pelo amor de Deus. Vamos fazer um testezinho, vamos. Tá, mas olha só. Roxo é o quê? É menino ou menina? Tá mais perto pra menina. Por que roxo é azul com vermelho? Ah, sei lá. Vai pra rosa. Nada a ver, nada a ver. É droga. Parabéns, vai ser um escanteio júnior. Meu Deus, homem. Gente, chuta logo a criatura. E aí, rapaz. Tanta cerimônia. O filho é do vizinho. Ai, cachorra. Tá vendo? Por isso que eu não tenho filho. Tá vendo, Agostinho? Agostinho não tenha filho, rapaz. Depois o menino vai ter que ouvir aí que o pai é corno. Porque todo homem é corno. Menos eu, que bebê é casta. Mas neguinho é corno, aí. Pai amado, me livre de ser corno. Ai, gente, eu chorei. Não, mas eu me identifico com esse cara. Porque se eu fosse chutar, eu chutaria igual. Vai ter que arrumar quem ficou com o papelzinho. Não, imagina que papelão. Liga pro vizinho. Ô, vizinho. Caiu uma bola aí. Explodiu de que corno.